Meu nome é Jefferson da Silva Coelho, eu estudo no segundo ano a Bom Jesus e leio o texto do pastor pra vocês. Um pastor cuidava de seu rebanho perto de um povoado. Ele gostava de mentir de vez em quando, gritando, socorro, um lobo vai comer minhas ovelhas. Socorro, os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para ajudar. Encontraram o pastor dando risada. Um dia apareceu um lobo de verdade. O pastor desesperado, mas os vizinhos nem deram atenção. Nesse dia, o lobo acabou com o rebanho do pastorzinho. Tchau.